Guta Guta Miluki Bob, dica, diga, que me renda sim Gai Cigano, Gai Camino e Bar Já arranjou o Century Fox Galco e Mia, Cigarretes Billy Halley, Roleflex Já no chupi, 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 chupi Guta Miluki, Miluki Love Me Guta Miluki, Miluki Love Me Taki-taki-sotaque, destaque-taki-xi Taki-sotaque, destaque-taki-xi Oh, tiki-boutique, kitiki-tigamo Tiki-boutique, kitiki-tigamo Toque-toque-si-roque, si-roque-roque-me Toque-si-roque, si-roque-roque-me O que você gostou? Lá, 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 lá Lalalala